Deixa eu baixar logo Tem até alguém falando em inglês Eita Vou ouvir alguma coisa em inglês Como é o alvorecer A gente tem que ver música Agitar, cantar Dançar Quem fez a bandeirinha? Vi a dona Nina com a bandeirinha Toninha com a bandeirinha Ira, Lene, Felício Isso, quem não tiver a bandeirinha Pega um pedacinho de pano Sacuda ele aí Sacuda as mãos É alegria, Cristo ressuscitou É a nossa esperança, é a nossa vida É com ele que nós também Ressuscitamos Aleluia, alegria, minha gente Aleluia Aleluia, alegria, minha gente Aleluia, aleluia Aleluia, alegria Aleluia, alegria, minha gente O Senhor ressuscitou Ele está vivo em nosso meio Aleluia, alegria, minha gente Aleluia, alegria, minha gente É só o ensaio Daqui a pouco vai ser pra valer Porque é com alegria Estou vendo uns caras ainda com sono aí Olha só, amigo Esse povo com sono era dessa Vamos acordar Colocar um sorriso Eu quero ver o dente de todo mundo Cadê o dente desse povo aí? Eu quero ver todo mundo sorrindo Cristo ressuscitou, né, Maia? É isso aí, minha gente Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou Aleluia Aleluia Vindo quando você estiver prontinho aí Já pode Pode ir começando Eu Eu baixei aqui a música O Senhor ressurgiu no computador Mas só tem um pedacinho, ó Como é que eu faço? Pra cantar toda Você tem uma daí Jesus Que coisa Muita onda Tanto que tem preparado aí, Mido Bom dia Aleluia Aleluia Bom dia Aleluia Aleluia Querida Socorro Coordenadora do Movimento Mães Cristãs na paróquia Bom dia Que Deus seja louvado Amém Família Feitosa Bom dia Bom dia a todos Helena Brito Bom dia Bom dia Essa mãe Minha mãe não tá aqui Minha mãe tá no Alvorecer da Santa Cruz Eles também estão fazendo Olha que maravilha Não sei Bom dia Bom dia Deus te abençoe Amém Amém Então gente Bom dia a todos Que a gente vai se preparando ali pra cantar pra nós A gente vai dando início ao nosso encontro E nos colocando na presença do nosso Deus Na presença da Santíssima Trindade Para que esteja conosco nesse Nosso alvorecer da ressurreição Não podemos fazer presencial Estamos todos juntos aqui Estamos nos vendo Que alegria ver todos vocês Então vamos iniciar o nosso encontro Nos colocando na presença do nosso Deus Quer fazer cantado? Pode ser cantado Vamos fazer hoje A versão cantada Vamos lá Vamos lá Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar Para louvar E agradecer Bem dizer E adorar Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Senhor Ao seu dispor Ao seu dispor Para louvar E agradecer Bem dizer Obrigado Tchau Tchau Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado Esteja com todos nós Esteja com todos vocês Nessa alegria da presença da Santíssima Trindade Nós iniciamos o nosso encontro de hoje Nosso alvorecer com Cristo ressuscitado E a gente gostaria de iniciar o nosso encontro Rezando através de um pequeno versículo da carta de São Paulo aos filipenses Ele diz Para nós nos alegrarmos na presença do Senhor Apesar das dificuldades, das tristezas, das angústias As quais nós colocamos na presença do nosso Deus Nós nos alegramos na presença do Cristo ressuscitado Justiça em São Paulo Fiquem sempre alegres no Senhor Repito Fiquem alegres Que a bondade de vocês Seja notada por todos O Senhor está próximo Ele ressuscitou Não se inquieta por nada Apresentem a Deus Todas as necessidades De vocês Através da oração E da súplica Em ação de graças Então a paz de Deus Que ultrapassa toda a compreensão Guardará em Jesus Cristo Os corações e pensamentos de vocês Que Jesus ressuscitado Esteja com cada um de nós Nos trazendo alegria A paz do nosso coração Apesar das angústias Das tristezas Ele acolha a nossa alegria Na presença dele Cristo ressuscitou Aleluia Cristo ressuscitou Aleluia Aleluia Vamos lá Vamos lá Vamos cantar junto com o medo Nós temos que ir pra poder desligar Mas todo mundo cantando aí em casa O Senhor ressurgiu, viu? O Senhor ressurgiu, viu? Aleluia É o poder do passado Aleluia E volado por nós Aleluia Aleluia É o Cristo Senhor Ele vive e venceu Aleluia Aleluia O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou Aleluia 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 É o poder do passado Aleluia 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 E volado por nós Aleluia Aleluia É o Cristo Senhor Seu aleluia O Cristo que sirva seu irmão Ao Pai os conduziu com sua mão O Espírito Santo de igreja A família de Deus e a igreja O Senhor refugiu Aleluia, aleluia É o poder do Pascão Aleluia, aleluia E voltado por nós Aleluia, aleluia É o Cristo Senhor Ele vive e venceu Aleluia O Cristo na sua Páscoa simulou Seu Santo da morte nos livrou E voltou para atravessar E a terra prometida O Senhor refugiu Aleluia, aleluia É o poder do Pascão Aleluia, aleluia E voltado por nós Aleluia, aleluia É o poder do Pascão Ele vive e venceu Aleluia, aleluia Muito bem, amigo Cristo ressuscitou, minha gente Aleluia Ainda estão vendo gente triste Alegrar Aleluia 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 É o Esposo Ressuscitado. Isso, vamos lá. Ok? Vamos lá. Me ajude a cantar essa música. Essa música é nova pra mim. Isso, irmão. Eu não tô em bandeirinha, deixa assim a mão, olha só. Mas tu andas em nossas estradas E conosco caminhas Era escuro e sem vida A vida recebe Tua palavra expulsa E sem nossos corações Tua presença abraça O nosso ser Tu escolhes conosco E permanecer Nossos olhos Se abrem Não há mais dores Eu te solte Solta a justiça Entre nós E permanece com tudo Nossa vida Nossa paz O cara, tu consegue ajudar aí, cara? Essa música é enorme, eu não tô conseguindo a melodia. Vamos fazer o... Vamos pra outra então, Mido, pro senhor é rei. O refrão do é o rei, pra gente encerrar a minha parte. É, não, isso. Vamos lá, com alegria. Enquanto isso, ele vai tomando um cafezinho aqui pra ir acordando, olha só o cafezinho, vamos lá. É o rei, a nossa festa. É Jesus, quem o maior é, é Jesus. O nosso mestre vem aqui, perto do Senhor. É Jesus, quem o maior é, é Jesus. É Jesus, quem o maior é, é Jesus. O rei e o maior é, é Jesus. Tenho a adorar Jesus, o nosso Padre Venha aqui tão perto Cante o rei dos reis Todo joelho se dobrará Cante o rei dos reis Todo joelho se dobrará Muito bem, Cristo ressuscitou Aleluia Agora vai ser o seguinte Nós iniciamos cantando um refrão aqui Rui só, depois o Maia nos ajudou Porque ele vive Nós possamos crer no amanhã E aí vai Eu quero em todo o microfone É pra gente ouvir só a nossa voz Porque vai dar uma confusão de vozes Eu quero que todo mundo ligue o microfone Pra cantar, todo mundo junto Vamos lá cantar, todo mundo Vamos lá, leitura se ajuda Porque ele vive Eu posso ver e perdoar Porque ele vive Em nossa alma Aquele que eu espero Eu quero que todo mundo liguemos O que o coração O que é que o coração É pra gente ouvir Amém. 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 Aleluia. 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 Aleluia para acordar todo mundo. Agora vamos desligar nossos microfones de novo. Mais uma vez acolhemos a todos com alegria. Nesse domingo de Páscoa que Jesus ressuscitou e a nossa esperança também ressuscita com ele. Somos aqui 50 pessoas. Olha que maravilha. Convidamos agora, dando continuidade ao nosso encontro. Convidamos o casal Marcos e Nina. Eles vão conduzir para nós e nós rezaremos com eles. Com eles o Terço Bizantino. Não estou com eles aqui dentro da tela, mas... Eu falo direto aqui. Vamos ver. Dona Nina e Marcos. Bom dia a todos. A todos os meus amigos. que maravilha nós estarmos aqui agora para... comemorar esse dia, assim... o dia mais importante da nossa vida, né? Porque... Jesus é o Senhor, aquele que reina para sempre nas nossas vidas. Então, todos... já conhecem o Terço Bizantino. Vamos rezar, sim, com muito fervor. Com muita alegria, né? Na certeza que... esse Terço, ele é eficaz ao coração de Jesus. Amém? Amém! Amém! A esperança da ressurreição não decepciona. 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 Amém? Amém! A primeira dezena, ela será repetida dez vezes. A palavra Jesus. Então, vamos lá. Jesus. 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 A segunda dezena, vamos falar. A esperança da ressurreição não decepciona. Amém. Vamos, agora vamos falar. A segunda dezena é, o Senhor ressuscitou, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia, glória a Deus. O Senhor ressuscitou, aleluia. 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 Segunda dezena, terceira dezena, desculpe. A esperança da ressurreição não decepciona. Cristo vive. 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 Quarta dezena. A esperança da ressurreição não decepciona. Obrigado, Jesus. 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 Quinta dezena. A esperança da ressurreição não decepciona. Fica conosco, Senhor. 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 Amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vejamos que ejaculatória linda foi preparada para esse texto bizantino. Veja as palavras do Papa como é forte e deverá ser forte nas nossas vidas para sempre, né? Porque ele é o único salvador das nossas vidas, ele é o único que nunca decepciona cada um de nós. Então, para fechar esse texto, vamos fechar com o Pai Nosso, nessa certeza que Jesus reina para sempre na nossa vida. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, as santificadas de Deus seja o nosso nome, venha a nós, begitu unveiled seja a Deus paraArgânico, assim na Terra como nos céus, o pão nosso de cada dia que dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrade do mal. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, uma Santa Maria, em nome da nossa Mãe Maior, que esteve do lado de Jesus, ao pé da cruz, suportando todas as dores, todo o sofrimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes e as mulheres, bendita é o fruto do vosso tempo, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Jesus, obrigado, Maria, obrigado a todos que estão me ouvindo, obrigado, Carla e o Sumar, por me chamar para esse momento tão importante nas nossas vidas. Amém. Amém. Obrigado, Dona Nina, obrigado, Marcos. Adhem. Lembrando que você pode colocar aí já, nosso chat aí já está aberto, para que você foi contribuindo aí, colocar os seus sentimentos nesse momento bonito, né, de avorecer da ressurreição, aqui juntos todos nós, temos aí 51 pessoas celebrando juntos, né, a gente pensava que ia passar essa paz com essa ressurreição longe, estamos aqui todos perto, Nos vendo, conversando Então você pode ir colocando aí Sua impressão no nosso chat E aí, na medida do possível, a gente pode Vai divulgando aí algumas impressões Que vocês forem colocando, tá bom? Alegria ver todos O gostinho de todos, essa alegria Uma feliz Páscoa para todos Estou vendo ali Anael, Zé Ticildo Francinete, Felipe, Joviniano E muitas outras pessoas Todos bem-vindos Agora nós vamos nos alegrar de novo A voz do Alberan O Alberan cantando para nós O Alberan falou mais cedo Que hoje os pais deles estão Aniversariando, né Alberan? Quantos anos de aniversário Do senhor Alberto? Grande figura lá da Catedral de Cruzeiro do Sul Diga para nós, cante para nós É Uma gratidão com Deus Hoje a gente tem que Com Cristo ressuscitado A gente tem que celebrar 62 anos De casado do meu pai Alberto E dona Randélia É muita felicidade Ao partir do pão Eu podia imaginar Que aquela cruz Era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo que se passou E jamais esperavam Reencontrar o Senhor Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrazava os seus corações Que diziam Que diziam Senhor, fica conosco É tarde O dia de quina Quase sem esperança Partimos Sem direção Mas ao redor Se abriram Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos Te reconhecemos Ao partir do pão Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aconteceu Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Te reconhecemos Te reconhecemos Ao partir do pão Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Já não chore Jerusalém Já não chore Jerusalém Já não chore Jerusalém A alegria voltou A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Muito bem Alberão Alberão vai cantar mais uma pra nós Né Alberão É Tem mais Essa Essa todo mundo Pessoal está começando a se manifestar aí no chat Ó Meu amigo Regis Meu moleque do trabalho Fiz suco Opa Queria só dar uma referência aqui pro chat Nossos amigos já estão se manifestando aqui a Jacira, a Silvana o resto, a Vilminha que tá lá em Fortaleza, um abraço e todos sejam bem-vindos ao nosso encontro aí, Irma vai lá, Alverã Cristo ressuscitou agora é animado, balança a nossa bandeira Cristo ressuscitou, aleluia venceu a morte com amor Cristo Cristo ressuscitou, aleluia venceu a morte com amor aleluia Cristo ressuscitou, aleluia venceu a morte com amor Cristo ressuscitou, aleluia venceu a morte com amor aleluia Os mesmos vencidos, a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós Para manter viva a chama de amor que reside em cada cristão a caminho do Pai Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu o horizonte feliz Pois nosso perigrita pela paz do mundo terá seu final Namorada do Pai Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia, aleluia Aleluia! Aleluia! Cristo ressuscitou! Obrigado, meu irmão Beran Guda longa a você, seu pai e sua mãe Dando continuidade ao nosso encontro Agora nós teremos um momento importante Nesse nosso encontro de hoje E a gente queria dar as boas-vindas a essa pessoa que vem falar conosco Nosso irmão de caminhada Meu querido amigo Diácono Miranda Vai falar pra nós, fazer uma pregação pra nós hoje Nesse dia tão importante da ressurreição do Senhor Vai falar pra nós da ressurreição e a esperança A Páscoa na igreja doméstica que nós vivenciamos hoje Irmão Diácono Miranda, fale pra nós Uma alegria tê-lo conosco Bem-vindo! Bom dia Diácono Silmar, bom dia povo de Deus Que a paz de Cristo ressuscitado E o amor de Maria esteja em nossos corações Amém! É uma alegria muito grande Poder estar com essa comunidade, com essa família Com essa paróquia, nesse dia tão importante Para as nossas vidas A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos, veja bem A ressurreição de Cristo É algo maravilhoso, extraordinário Mas o ponto mais alto Da missão de Jesus Cristo Não é a ressurreição Mas sim a sua paixão e crucificação A ressurreição Ela é uma consequência Da sua morte É uma consequência Então Cristo Ele vai fazer três anúncios Da sua paixão Para os seus discípulos Vamos pegar nossa Bíblia Primeiramente Para vermos a profissão de fé De Pedro Lá em Marcos capítulo 8 Do versículo 27 ao 30 E eu gostaria que alguém lesse esse trecho É Marcos 8, 27 ao 30 Marcos 8 Do versículo 27 ao versículo 30 Alguém poderia ler? Valeu, Gabriel Alguém está com Quem já está preparado? Eu posso ler aqui Posso ler, Miranda? Do 27 ao 30, né? Isso Jesus partiu com seus discípulos Para os povoados de Cesaréia de Filipe No caminho ele perguntou a seus discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que tu és João Batista Outros que és Elias Outros ainda que és tu um dos profetas Então Jesus respondeu-lhes E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu Tu és o Messias Então Jesus proibiu severamente que eles falassem Alguém a respeito dele Palavra da salvação Da salvação, glória a vós, Senhor Então, queridos e amados irmãos Logo após essa profissão de fé de Pedro Logo após essa profissão de fé de Pedro Jesus faz o seu primeiro anúncio da paixão Veja bem Pedro, ele reage E está lá em Marcos 8, 31, 33 Logo em seguida Ele fala assim Primeiro anúncio da paixão E começou a ensinar-lhe Que era necessário que o filho do homem Padecesse muito Fosse rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes Pelos escriba E fosse morto Mas ressuscitasse depois de três dias E falava-lhe abertamente dessas coisas Pedro, tomando a parte Começou a repreendê-lo Mas voltando-se Ele olhou para os seus discípulos E repreendeu a Pedro Dizendo Afasta-te de mim, Satanás Porque teus sentimentos Não são os sentimentos de Deus Isso está lá em Marcos 8, 31, 33 Então veja bem Pedro, ele reage ao anúncio de Jesus Porque tem dificuldade De associar o título de Cristo Às perspectivas da paixão e morte de Jesus Jesus o repreende Chamando-o de Satanás Imagina Pedro sendo chamado de Satanás Isso mesmo Jesus repreende Chamando-o de Satanás Porque ele não pensa As coisas de Deus E sim As coisas dos homens Na verdade Pedro Ao se opor Ao padecimento de Jesus Ele assume O papel de Satanás Porque ele tenta Desviar Ele tenta Desviar Nosso Senhor Jesus Cristo Da sua missão E da obediência Ao Pai Isso mesmo Então, queridos irmãos Esse é o primeiro anúncio Da sua paixão Vamos acompanhando Primeiro anúncio Da sua paixão Depois Jesus Ele expressa Novamente O segundo anúncio Da sua paixão No segundo anúncio Da paixão Jesus afirma Que o filho do homem Será entregue Às mãos dos homens E eles O matarão E depois de morto Depois de três dias Morto Ele ressuscitará Isso está lá em Marcos 9 30 Vamos acompanhar Vamos acompanhar Pegue a sua Bíblia Segundo anúncio Marcos 9 30 32 E ele fala O seguinte Tendo partido Tendo partido dali Atravessaram a Galileia Não queriam Porém Que ninguém O soubesse E ensinava Os seus discípulos O filho do homem Será entregue Nas mãos dos homens E o matarão E ele ressuscitará Três dias Depois de sua morte Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Diante desse Segundo anúncio A atitude dos discípulos É novamente De incompreensão Eles não conseguem Compreender Essa dimensão De que Cristo fala É de incompreensão E muito medo E muito medo No caminho Pela Galileia Até chegar Em Cafarnaum Os discípulos Discutiam Entre si Sobre qual era O maior Entre eles Novamente O centro O foco Está neles mesmo E não No anúncio De Jesus Eles encontram Dificuldade Para compartilhar Para compartilhar Do destino Como seu mestre E aí caminhando Mais um pouco Ainda em Marcos Capítulo 10 Ele vai falar O terceiro anúncio Da sua paixão Terceiro anúncio Isso mesmo Então Jesus faz o terceiro anúncio Da sua paixão No caminho Para Jerusalém Já se encaminhando Já se encaminhando Para o grande sacrifício Jesus faz o terceiro anúncio Da sua paixão Isso está lá em Marcos 10 32 34 Que diz o seguinte Estavam a caminho De Jerusalém E Jesus Ia Adiante Deles Estavam Perturbados E o seguiu Com muito medo E tomando Novamente Assim Os doze Começou A predizer As coisas Que lhe havia De acontecer Eis que subimos A Jerusalém E o filho do homem Será entregue Aos príncipes Dos sacerdotes Aos escribas Irão condená-lo A morte E será entregue Aos gentios Escarnecerão dele Cuspirão nele Irão açoitá-lo Ião de matá-lo Mas ao terceiro dia Ele ressurgirá Então Jesus Ele vai Dando sinais Para os seus discípulos Mas eles não compreendem Imagina Vivendo com ele Eles compreendiam Muito bem Os milagres Então aquelas Cinco mil pessoas Quando Jesus curou Os dez leprosos Quando Jesus curou A filha de Jairo Aquele homem Abelha da piscina De Siloé Há mais de Trinta e oito anos Isso eles Eles entendiam Porque era Uma alegria Muito grande Quando curou o cego Bartimeu Quando Entra na casa De tantas pessoas Quando está À beira do poço De Jacó E Restaura a vida Daquela Samaritana Quando entra Na cidade De Naim Imagina Aquela viúva Com seu único Filho Morto E o sepultar E aí Jesus Ressuscita Então ali Eles compreendem Muito bem Mas quando Jesus fala Da morte É assim também Com a gente Quando nós estamos Com uma conta Bancária gorda Quando nós estamos Com tudo Favorável A nosso favor Quando tudo está bem Ah Deus é maravilhoso Deus é bom Mas quando A cruz chega Aí Muitos de nós É Até Às vezes Recuamos Mas Jesus Ele quer Abrir o coração Dos seus discípulos E também Os nossos Também Para compreender Para entender Esse mistério Da sua paixão Morte E ressurreição E aí Veja bem Não há comentários A este anúncio Ao terceiro anúncio Mas a cena Que segue Revela Uma grande Incompreensão De dois Dos seus discípulos Tiago E João Filhos de Zebedeu Eles pedem Um lugar À sua direita E outro À sua esquerda No reino dos céus Isso parece muito Com a política Olha Nós vamos votar Em você Mas eu quero Um cargo Para o meu filho Eu quero Eu quero Um cargo Eu quero Um DAS Eu quero Algo Para Para que Possa Compensar Esse meu esforço Essa minha Campanha Que eu estou fazendo Por você Então era isso Que os discípulos Pensavam De Cristo A postura deles Dá a entender Que eles têm Concepção Política Do messianismo De que um dia Jesus triunfará E ocupará O trono De glória E eles Naturalmente Querem Asegurar Para si Nessa hora Os dois primeiros Lugares De mando E de honra Porque eles não são Besta Então eles querem Ocupar dois lugares De honra Mas aí Jesus Dá instruções Aos seus discípulos No sentido De que A comunidade Do messias Rege-se Por princípio Oposto Aos princípios Do mundo Então Nela A ambição Deve ser Substituída Pelo espírito De serviço Foi isso Que Jesus Fez Aonde? Na quinta-feira Santa Agora Ele pega Uma toalha Lava os pés Dos seus discípulos E é isso Que o Papa Francisco Tem feito Diariamente Ele tem Se consumido Para que a Igreja Universal Tenha vida E tenha Vida plena Aí Queridos e amados Irmãos Depois Depois desse anúncio Aí Jesus Vai na paixão Aí Ontem nós meditamos As sete últimas Palavras de Cristo No Calvário Sexta-feira Da paixão Algo Extraordinário Quando você olha Para o crucifixo Que vê O tamanho A dimensão Do amor de Deus Por cada um de nós É espetacular É extraordinário Você olhar Para o crucifixo Dali você medita Anos e anos E não esgota A meditação Sobre O crucifixo De Cristo Então agora Nós vamos pegar Mateus Capítulo 28 Do versículo 1 Ao 7 E eu gostaria Que alguém Lesse Para nós Mateus 28 Do versículo 1 Ao 7 Vamos escutar Você pode ler Nef Está com a Bíblia? Levantou o dedinho? Não? A Lene Está com a Bíblia Pode ler Leide Nilce Leide Nilce Está pronto, né? Então Pode ler Leide Nilce Mateus 28 Jesus está vivo Depois do sábado Amanhecer Do primeiro dia Da semana Maria Madalena E a outra Maria Foram ver A sepultura De repente Houve um grande Tremor de terra O anjo do Senhor Desceu do céu E aproximando-se Retirou a pedra E sentou-se nela Sua aparência Era como A de um relâmpago E suas vestes Eram brancas Como a neve Os guardas Tremeram de medo Diante do anjo E ficaram E ficaram como mortos Então o anjo Disse às mulheres Não tenham medo Eu sei que vocês Estão procurando Jesus Que foi crucificado Ele Não está aqui Ressuscitou Como havia dito Venham Venham ver O lugar Onde ele Estava E vão depressa Contar Discípulos Que ele Ressuscitou Dos mortos E que vai À frente De vocês Para a Galileia Lá Vocês o verão É o que Tenho A lhes Dizer Palavra da Salva Veja bem Parabéns As mulheres Que tiveram Coragem Esperança E não ficaram Trancafiadas Com medo Dos judeus Mas as mulheres Elas vão Ela antecede Os próprios discípulos E chegam Até o túmulo E ao chegar Ao túmulo Elas se deparam Com o túmulo A pedra Havia sido Removida E Ali tem Dois anjos Ninguém Pode Duvidar Da Ressurreição De Cristo Se Os anjos De Deus Vieram Comprovar E vieram Anunciar Que Verdadeiramente Cristo Ressuscitou A morte Ela não tem O poder Sobre a vida Nem sobre A de Jesus Nem sobre A nossa Como nos fala São Paulo Nem a guerra Nem a fome Nem a nudez Nem o desespero Nem a morte Tem poder Sobre a nossa vida Sobre o amor De Deus De Deus Em nossa vida Nem a pandemia Tem poder Sobre a nossa vida Nem a pandemia Porque como Dizia Jesus Não tenha medo De quem pode Matar o corpo Mas não pode matar O espírito Que há O espírito Que há em nós Ninguém Pode matar Ninguém O corpo Pode até Desfalecer Mas a alma O espírito Que há em nós Ninguém pode tirar Então Elas se depararam Com os anjos De Deus E tiveram Essa alegria Desse anúncio Vocês procuram Um vivo No lugar De mortos Ele ressuscitou Vão correndo É alegria Avise Aos seus Avise Aos discípulos Dele Que ele vai Encontrar Na Galileia Que alegria Quando hoje cedo E eu lembro muito De um grande Irmão meu De um grande Irmão meu Que Todos os dias Da ressurreição O primeiro Telefonema Que eu atendia Cinco e meia Da manhã Era do Fred Ele dizia Irmão Miranda Cristo Ressuscitou Eu digo Glória a Deus Verdadeiramente Ressuscitou E é isso Então A ressurreição De Cristo Traz Esse mundo Novo Nós não Podemos Ficar com As vestes Velhas Do medo Da angústia Do pessimismo Não Agora nós vamos Vestir Esta veste Nova Da ressurreição De Cristo Que deve Alegrar A nossa alma Alegrar O nosso coração Alegrar A nossa família Isso é A grande Alegria Do anúncio Da Ressurreição Da Páscoa De Jesus E essa Páscoa Ela vai Dar continuidade A cada domingo Na Santa Eucaristia Na Santa Eucaristia A gente vai Vivenciar A paixão Morte E ressurreição De Jesus Porque a pedra Rolou Como também A pedra Vai rolar Da sua vida Da minha vida Tudo aquilo Que é angústia Preocupação Tristeza Infelicidade Isso vai Cair por terra Porque a Ressurreição De Jesus Está atingindo A mim E a você A cada um De nós Aí vamos Agora Ver um ponto Importante Crer na Ressurreição De Cristo Implica Também Na nossa Salvação Se eu não Acredito Que Cristo Ressuscitou Eu estou Lascado Você também Você também Então se você Não acredita Que Cristo Ressuscitou Te cuida Meu irmão Te cuida Minha irmã Porque a coisa Vai ficar feia Vamos ler Lá em Romanos Capítulo 10 Do versículo 9 Ao 10 Romanos Deixa eu pegar aqui Romanos Romanos Capítulo 10 Do versículo 9 Ao 10 Se achou Pode ler Pode ler Leia Vamos Dividir Pois Pois Você confessa Com a sua boca Que Jesus É o Senhor E acredita Com seu coração Que Deus O ressuscitou Dos mortos Você será salvo É acreditando De coração Que se obtém A justiça E é confessando Com a boca Que se chega A salvação Amém Queridos e amados Irmãos Isso implica Na nossa salvação Se eu não acredito Que Cristo Ressuscitou Se o pecado Teve poder Sobre ele Aí nós estamos Lascados Mesmo Então eu preciso Crer Verdadeiramente Na ressurreição De Cristo E que esse mundo Novo Chegou As nossas vidas Ou eu vivo Na vida de pecado Na vida De traição Na vida De corrupção Na vida velha Então eu preciso Crer Verdadeiramente Na ressurreição De Cristo Para que a minha vida A sua vida Possa Receber Esse brilho Não sei se você Está podendo Observar Mas o sol Está nascendo agora E está batendo É algo Extraordinário É ressurreição É o sol Que dá vida Às plantas Dá vida A tudo E dá A nós também Com a sua Ressurreição E como é Diaco no Miranda Que eu vou ter Certeza Da salvação De Cristo Da ressurreição De Cristo Aí você vai abrir Lá em 1 Coríntios Capítulo 15 De 1 a 11 Olha o que São Paulo Fala Nessa passagem Bíblica 1 Coríntios Capítulo 15 Do versículo 1 ao 11 Quem pode ler Para nós 15 1 a 11 Isto 1 Coríntios E o ressuscitado Fundamento Da nossa fé Irmãos Lembro a vocês O evangelho Que lhes anunciei Que vocês receberam E no qual Permanecem firmes É o evangelho Que vocês serão salvos Contando Que o guardem Do modo Como eu lhes anunciei Do contrário Vocês terão Acreditado em vão Por primeiro Eu lhe transmiti Aquilo que eu mesmo Recebi Isto é Cristo morreu Por nossos pecados Conforme as escrituras Ele foi sepultado Ressuscitou Ao terceiro dia Conforme as escrituras Apareceu a Pedro E depois aos doze Não estou mais escutando Não estou mais ouvindo Caiu, Miranda Oi, oi, oi Estão me ouvindo? Sim, estamos me ouvindo Então vai Ressurreição Certeza da ressurreição De Jesus Eu vos lembro Irmãos O evangelho Que vos preguei E que tem desacolhido No qual estáis firmes Por ele Sereis salvos Se o concebarde Como vô-lo preguei De outra forma Em vão Tereis abraçado a fé Eu vos transmiti Primeiramente Que eu mesmo Havia recebido Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as escrituras Foi sepultado E ressurgiu Ao terceiro dia Segundo as escrituras Apareceu As Cefas E em seguida Aos doze Depois apareceu A mais de Quinhentos irmãos De uma vez Dos quais A maior parte Ainda vive E alguns Já são mortos Depois apareceu A Tiago E em seguida A todos Os apóstolos E por último De todos Apareceu Também a mim Como um abortivo Porque eu sou O menor Dos apóstolos E não sou digno De ser chamado Apóstolo Porque persegui A igreja De Deus Mas pela graça De Deus Sou o que sou E a graça Que ele me deu Não tem sido Inútil Ao contrário Tenho trabalhado Mais do que Todos eles Não eu Mas a graça De Deus Que está comigo Portanto Seja eu Ou sejam eles Assim pregamos Assim creste Palavra Do Senhor Irmãos Veja bem Então Jesus Não apareceu Somente Aos discípulos Ele apareceu A uma multidão De 500 Pessoas 500 Pessoas De uma só vez Apareceu Aos doze Aos apóstolos Apareceu A Cefas Apareceu A tanta gente Por que? Ele queria Reunir Novamente A comunidade É tanto Que Nos domingos De Páscoa Nós vamos ver Que ele vai Atrás Dos discípulos De Emmaus Ele vai reunir A comunidade E dizer Eu sou o centro Desta comunidade E São Paulo Fala Eu Abortivo Depois que ele Visita todo mundo Eu tenho a graça De receber A visita dele Eu que persegui A igreja de Cristo Eu que matei Milhares de cristãos Inclusive Diácono Silmar Paulo estava lá Vendo Matar O nosso irmão Diácono Estevam Ele estava lá Ele era Ele pedia Ele era Um oficial Que ele Tinha o prazer De pegar A espada Para destruir Para matar Os cristãos Mas um dia Caminho De Damasco Jesus Já ressuscitado Diz Saulo Saulo Por que Me persegues O que Senhor Onde tu Estás Quem sou eu Então ali Ele vai Entra na cidade É recebido Na casa O nosso irmão Impõe as mãos Sobre ele Ele recebe O Espírito Santo E aí ele vai ao povo Não mais com a espada Mas com a palavra De Deus Para anunciar O reino de Deus Que coisa linda E assim deve ser Também Comigo e com você Querido casal Querida família Nós que fomos Batizados Está impregnado O Espírito de Deus Sobre a nossa vida E nós temos A capacidade A alegria De anunciar Primeiro Na nossa casa Na família Na igreja doméstica Que esse Cristo Está vivo Está ressuscitado No meio de nós Vamos a outra passagem Bíblica São várias Mas eu escolhi Algumas aqui Para a gente Poder Ter a certeza Lucas Capítulo 24 Do versículo 36 Ao 48 Alguém pode ler Agora eu leio Que deu problema Caiu naquela hora É 24 Do versículo 36 Ao 48 Ainda estavam falando Quando Jesus apareceu No meio deles E disse A paz esteja Com vocês Espantados E cheios De medo Pensavam Estar vendo O Espírito Então Jesus disse Por que vocês Estão perturbados E por que o coração De vocês Está cheio De dúvidas Vejam Minhas mãos E meus pés Sou eu mesmo Toquem-me E vejam O Espírito Não tem carne E ossos Como vocês Podem ver Que eu tenho E dizendo isso Jesus mostrou As mãos E os pés E como eles Ainda não estivessem Acreditando Por causa da alegria E porque estavam Espantados Jesus disse Vocês têm aqui Alguma coisa Para comer Eles ofereceram A Jesus Um pedaço De peixe Grelhado Jesus pegou O peixe E o comeu Diante deles E até o final É? Até o quarenta e oito Quarenta e oito Ah Jesus disse São estas as palavras Que eu fiz falei Quando ainda estava Com vocês Eu preciso Que se cumpra Tudo o que está Escrito a meu respeito Na lei de Moisés Nos profetas E nos salmos Então Jesus Abriu a mente deles Para entenderem As escrituras E continuou Assim está escrito O Messias Sofrerá E ressuscitará Dos mortos No terceiro dia E no seu nome Serão anunciados A conversão E o perdão Dos pecados A todas as nações Começando Por Jerusalém E vocês São testemunhas Glória a Deus Glória a vós Senhor Então aí Você vê mais uma vez A Sagrada Escritura Dizendo Que Cristo Está ressuscitado Ele recebeu o corpo Glorioso E agora Ele não está mais só É importante isso Ele não está mais só Na Judéia E não podia estar Na Samaria Ele não está mais Na Samaria E não podia Estar em Jericó Ele não podia Estar em Jericó Como podia Estar em Jericó E estar aqui Em Rio Branco Acre Na sua vida pública Era impossível Isso acontecer Mas como ressuscitado Ele está Em toda a humanidade Em todo o universo Ele está Agora mesmo Na minha casa Na sua casa Dizendo coragem Força Porque o espírito Do inimigo Ele vem pra quê? Pra nos rebaixar Cadê a tua vida? Tu lutou tanto Batalhou tanto Pra quê? Agora chega a pandemia Você ficou desempregado Você não sei o quê Você agora vai fazer o quê? O Espírito Santo O Cristo ressuscitado Vai dizer para mim Para você Coragem Eu venci o mundo Eu venci a morte E eu quero entregar hoje Para a tua casa Para a tua família A chave da vitória Querido irmão Irmã Você está recebendo hoje A chave da vitória Ninguém mais pode duvidar Do amor de Cristo Ninguém mais pode te rebaixar Ninguém mais pode dizer Você é um Zé Ninguém Você não presta Você não vai além disso Você não tem futuro O quê? Como é que um filho de Deus Jesus não vai ter futuro Se Cristo ressuscitou E verdadeiramente está ressuscitado Está no nosso coração Na nossa alma Na nossa vida Por isso A partir de agora Nós somos livres Nós estávamos Até sexta-feira A humanidade era penhorada Estava como penhor 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 De satanás Então Cristo O cordeiro imolado De Deus Ele nos resgata Ele paga A nossa dívida Com seu sangue precioso E restaura A nossa vida Dizendo A partir de agora Vocês voltam A ser filhos Diga Abá Papai Pai querido É isso que Cristo fez Com a sua ressurreição Traz um mundo novo E entrega Em nossas mãos Para que assim possamos Testemunhar Aqueles que vêm Após cada um de nós Para que saiba O mundo Que Cristo vive E está ressuscitado No meio de nós Lá em João João capítulo 20 De 1 a 2 Diz o seguinte No primeiro dia Que se seguia ao sábado Maria Madalena Foi ao sepulcro De manhã cedo Quando ainda Estava escuro Viu a pedra Removida Do sepulcro Correu e foi dizer A Simão Pedro E ao outro discípulo A quem Jesus amava Tiraram o Senhor Do sepulcro E não sabemos Onde o puseram Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então queridos E amados irmãos Teriam muito mais coisas Para falar sobre a ressurreição Mas nós não temos Assim tanto tempo A internet Às vezes Quer falhar A internet Às vezes Não compreende A nossa alegria A nossa missão De verdadeiros cristãos Mas eu quero Fechar esse momento Com vocês Orando Orando por cada um de vocês Pai de bondade Como diácono Da tua igreja Senhor Eu te suplico Não pelos nossos Merecimento Mas porque Tu és um Deus Que não se comprais Com os sofrimentos Dos teus filhos Mas venha Ao nosso encontro Eu te peço Senhor Que tu Estenda Tuas mãos De ressuscitado Em direção A essas famílias A essas casas Protegendo Guardando De todos os males As pestes Que o mundo Tem nos oferecido Mas que abra As comportas Do teu amor Da tua graça Sobre a nossa vida E que a tua misericórdia Infinita Tome cada Célula Cada espaço Da nossa vida Senhor E abençoa Para que sejamos Testemunhas também Não só os discípulos Mas nós também Possamos Testemunhar O teu amor Testemunhar A tua graça Em qualquer momento Da nossa vida E tudo isso Nós te pedimos Por intercessão Da tua santa mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Queridos e amados Irmãos Que esta alegria Do ressuscitado Nos acompanhe Por toda a nossa vida Muito obrigado Amém Amém Vamos cantar Vamos cantar Aquele nosso refrão Que a gente estava cantando Porque ele vive Eu posso crer no amor Porque ele vive Sem dor não há Mas vai vencer Por que ele vive Por que ele vive Eu posso crer no ar Porque ele vive Porque ele vive Ou não há Mas eu vencer Porque o meu mundo Está nas mãos Meu Deus Que me está Jesus ressuscitou Aleluia Aleluia Leva o Cristo Ressuscitado Viva Viva Continuidade Ao nosso alvorecer Da ressurreição Da paróquia Sagrada Família Depois dessa Bela pregação Com Diáculo Miranda Nós convidamos O grupo Magnífica Que vai também Cantar Para nós Sara Helena Dea Lucas Igor Porque o grupo Todo não pode estar junto Vamos lá Olá Bom dia Nós vamos Nessa primeira Nós vamos Tocar Se chama Desperta Do colo de Deus Da comunidade Colo de Deus E nesse dia Que Jesus Desperta Jesus ressurge Nós também Somos convidados A despertar Desse nosso sono Que nos prende A despertar Para a fé Para a ação Para a nossa caminhada Então Essa música Também é um convite A nossa geração A juventude A também Escolher Jesus Assim como Ele nos escolheu Como ele morreu Por nós E ressuscitou Por nós Então É o que vai Desperta O meu coração Cansado De esperar Tua vida em mim Tua vida em mim Desperta Desperta Tu que dormes Na escuridão Vem ouvir As trombetas Tradicional Proclama Que Jesus Voltando está que o seu reino não fim dará que o cordeiro é o leão que no trono está proclama que Jesus volta no estar que o seu reino não fim dará que o cordeiro é o leão que no trono está escuta povo meu sou a promessa das nações vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos e hoje nesta geração te escolhi és meu eu escuta povo meu sou a promessa das nações vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos e hoje nesta geração te escolhi és eu proclama que Jesus voltando está que o seu reino não fim dará que o seu reino que o cordeiro é o leão que no trono está proclama proclama que Jesus voltando está que o seu reino não fim dará que o cordeiro é o leão que no trono está vou avivar o teu coração cansado te esperar vou te atrair te conquistar desperta é tempo de mudar desperta é tempo de mudar muito bem a próxima música antes da morte e ressurreição que nós lembremos da esperança que vem junto com essa ressurreição que nós um dia estaremos reunidos com o pai no reino dele antes da morte e ressurreição de Jesus que vem que vem e se entregar eu que vem e se entregar eu que vem Amanhecer, o dia é pela plena visão, ressurgiremos qualquer, nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é pela plena visão, ressurgiremos qualquer, nesta vida escondida no pão. Para lembrá-los, a morte a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia é pela plena visão, ressurgiremos qualquer, nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é pela plena visão, ressurgiremos qualquer, nesta vida escondida no pão. E é isso, Cristo vive, aleluia! 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 Muito obrigado, Magnissa! Cara, Helena, Dan Lucas, Igor, que lindo, né? Sentiu alguém, professor Mito, da sua aluna tocando violão, que maravilha! Eu estava ali assistindo ao vivo O maior orgulho Ivo e Sara Que foram meus alunos Parabéns, garoto Muito obrigada Amém Mais uma vez É uma alegria estarmos juntos, meus irmãos Sorriso no rosto Porque Jesus ressuscitou Aleluia, aleluia O nosso chat está aberto aí A Lady News colocou aí Maria, corredentora da humanidade Não houve martírio Tão quanto o sofrimento por Maria Além disse Pregação maravilhosa de Acu Miranda Perfeito entendimento Tudo baseado na palavra de Deus Parabéns O Francenildo, que é o Miro, né? Disse aqui também Que lindo, Sara e Igor Servindo a Deus através da música É isso aí O nosso chat está aberto Para você ir colocando as impressões Não vai dar para todo mundo falar aqui ao vivo Mas vai colocando aí no chat Que a gente vai falando aqui rapidinho Vamos em frente E dando continuidade ao alvorecer da ressurreição da paróquia Sagrada Família Que conta com irmãos de muitas outras paróquias Nós convidamos o Maia para fazer um momento de oração nesse momento conosco Amém, queridos Vocês me escutam? Me ouvem bem? Sim Estamos escutando Vocês conseguem também nos ver aí direitinho? Estamos aqui em Igreja Doméstica Eu, minha esposa Cláudia E contando com a preciosa presença do nosso irmão Gledson Estamos aparecendo todos nós? Sim Sim Muito bem Muito bem Muito bem Aleluia Pai de Jesus O amor de Nossa Senhora Em nossos corações Em cada um Daqueles que nos acompanham Cada um daqueles que desejaram nos acompanhar Infelizmente não puderam Eu queria começar Com essa frase que a gente tem Tem dito, tem proclamado, né? E eu vou falar assim Cristo ressuscitou Aleluia E vocês vão responder Sim, verdadeiramente ressuscitou Tudo bem? Tudo bem Então tá bom Olha, sim, verdadeiramente ressuscitou A resposta de vocês Então vamos lá Cristo ressuscitou Aleluia Sim, verdadeiramente ressuscitou Jesus ressuscitou Amém Aleluia 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 Olha, esse momento agora É um momento em que A gente vai tocar na fraqueza de Deus Como, né? Como que um Deus tão forte Tão poderoso Tão misericordioso Alfa, ômega Criador de todas as coisas Pode ser fraco, né? E ele é fraco assim É fraco quando nós Enquanto igreja Nós nos colocamos diante dele Em súplica Em ação de graças Em louvor Essa é a grande fraqueza do nosso Deus Porque ele não resiste Ele não resiste ao nosso clamor Ele não resiste ao clamor do seu povo Da sua igreja Da sua igreja É ele mesmo Esse Deus vivo Cristo ressuscitado Quem nos diz que Tudo aquilo Que nós pedimos Em nome dele Esse Deus Nos dará Na sua despedida Já naqueles momentos finais O Senhor O Senhor Ao orientar Ao falar Aos apóstolos Ele vai falar isso Pelo menos Umas três vezes Peçam Peçam Tudo o que quiseres Em meu nome E agora meus irmãos Eu quero convidar Todos vocês Todos nós Que aqui estamos Para que possamos Elevar um Clamor a Deus Em súplica Em ação de graças Em louvor A este Deus Que é cheio de amor E de misericórdia Inicialmente Eu quero pedir a Deus Que possa É A gente possa Estar pedindo A esse Deus Maravilhoso A esse Deus Cheio de misericórdia Por toda a nossa situação Por toda essa situação Que nós estamos vivendo Ele sim pode Porque ele é Deus Cheio de poder E pode Aplacar Essa situação Que vivemos De pandemia Particularmente Em relação a essa questão Da pandemia Mas tantos que sofrem Por outras Infermidades Que estão nos hospitais Estamos leitos Que estão muitas vezes Desenganados Nós queremos sim Senhor Diante de Ti Em união Senhor Como igreja Que somos Que professamos Nesta fé Que cremos Verdadeiramente Na Tua igreja Queremos elevar Ao céu Queremos elevar A Ti Senhor Os nossos pedidos Nossos pedidos Por todos aqueles Senhor Que estão Nos hospitais Por todos aqueles Senhor Que particularmente Padecem Por este mal Por esta Infermidade Senhor Sim Tu és O dono De todas as coisas Oh Deus Tu és o Deus Que é alfa Homem O criador O fim E o início De todas as coisas Como nosso irmão Miranda Disse Esta pandemia É um nada Senhor Diante de Ti Sim Nos quedamos Senhor Nos Estamos diante de Ti Senhor Padecendo Mas nós Cremos Senhor Verdadeiramente Cremos E cremos Não em vão Senhor Porque São Paulo Vem dizer Que a nossa fé Não é em vão Porque nós Cremos Num Deus Ressurreto Um Deus Que Que Não morreu Mas um Deus Que sobretudo Vive Um Deus Que fez rolar A pedra E ninguém mais Senhor Ninguém mais No mundo Senhor Será capaz De Não ser encontrado Senhor A não ser Tantos outros Senhor Sim Que se passaram Que se disseram Como até se colocaram Na condição de Deus Mas o único Deus És Tu Ó Pai Amado Em Cristo Jesus E por Cristo Jesus Na unidade Do Espírito Santo E é A voz Ó Deus Ó Deus De misericórdia Ó Deus De poder Que nós queremos Exclamar Por todos aqueles Que estão nos hospitais E nós temos Muitos nomes A colocar aqui Para as coloquemos E vem aqui Agora neste momento A Glorinha O Padre Ângelo Sim Coloquemos todas As pessoas Que nós Lembramos Que estão Nessa situação Seja pela covid Seja por outra Enfermidade Eu quero lembrar Aqui da Dora Minha irmã Dora Seu esposo Guilherme Vai colocando Meu irmão Coloque diante Deste Deus Em nome De Jesus Cristo Em nome Desse Cristo Ressurreto No meio De nós E diz Clamem Povo de Deus Clamem Clamem a este Deus Em misericórdia Em meu nome É isso que nós Estamos fazendo Aqui agora Ó Pai Clamamos Em nome Do Teu Filho Amado Cura Senhor Toca Vai aonde Ninguém Pode ir Ninguém Ninguém mesmo O Senhor Desmeja Dos médicos Muitas vezes Senhor Diante Da gravidade Senhor Vai tocando Vai Senhor Se fazendo Presença Ó Cristo Amado Em todos os leitos De hospitais Daqui de Rio Branco Do Acre Do Brasil Senhor Do mundo Senhor Vai dando Força Coragem Senhor A tantos profissionais Médicos Senhor Sim Recebe Senhor Recebe também Os familiares Senhor Que já tiveram Estas perdas Senhor Recebe Queremos lembrar De tantos nomes Em nossa paróquia Senhor Às vezes posso esquecer Um ou outro Mas lembremos Você que está em casa Passamos essa lembrança Quero lembrar Aqui da Marlin Da sua família Quero lembrar Do Brasil Da Fátima Sim Senhor Te lembramos Senhor Aqui De todos Senhor De todos Aqueles Que foram Senhor Sim Clamamos por ele Clamamos pela tua misericórdia Porque sabemos Que tu és um Deus Misericordioso E que recebe Recebe na glória A todos eles A Deus Obrigado Meu Deus Muito obrigado Queremos elevar Também a ti Senhor Uma prece De ação De graça Senhor Sim É tu quem diz Senhor A nós Que devemos Orar sem cessar Porque É essa Sim Senhor A vontade De Deus A nosso respeito Senhor Em Cristo Jesus Senhor Que sejamos gratos Senhor Que tenhamos Gratidão No nosso coração Pela tua presença Pela tua ação Sim Pela tua ação Restauradora Salvívica E nós queremos Lembrar de tantos nomes Senhor Que nós Já em prece Já em joelhos Senhor Quantas vezes colocamos De dia De madrugada Senhor Sim Nome Senhor Que tu Viestes a tocar Senhor A curar A libertar Senhor A da vida nova Esta vida Ó Deus Que o teu filho Amado Cristo Jesus Nos dá Senhor Por isso Nós clamamos Verdadeiramente A ti Senhor Em ação de graças Obrigado Queremos sempre 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 Por toda a vida Senhor Dizemos Obrigado A ti Por tudo Por tudo que tu Faz Senhor Porque tu és Deus Maravilhoso Tu és Deus Senhor Que estás Sempre Presente Que nunca Nunca Abandona Senhor Por mais que nós Pensemos que estamos Sendo abandonados Senhor Por mais que muitas vezes Na cruz A gente possa dizer Senhor Senhor Por que nos abandonaste Na verdade Tu estás ali Senhor Do nosso lado É tu Que nos carrega Senhor Muitas vezes No colo Senhor Obrigado Por isso Obrigado Senhor Por todas as Restaurações Obrigado Nós te Bendizemos Nós elevamos A ti Esse clamor Em ação de graça Senhor Obrigado Que toda honra E toda glória Sejam Vados a ti Senhor E o louvor Senhor Deve brotar No nosso coração Sempre Senhor É tu que dizes Senhor Que todas as Coisas Concorrem Para o bem Daqueles que te Amam Senhor E todas as Coisas São todas as Coisas Não queremos Senhor Tirar nenhuma Dela Senhor Nem mesmo Aquela Senhor Que nos Espinha Senhor Quantos Espinhos Em nossas Vidas É São Paulo Que vem Nos dizer Que ele tem Um espinho E que a graça Senhor É esse espinho Que ele te louva Que ele te bendiz Senhor Que ele eleva Senhor A ti O louvor Permanente Senhor Pois nós queremos Senhor Te louvar E te bendizer Te louvamos Senhor E te bendizemos Senhor Pela graça De sabermos Senhor Que vivemos Em ti Senhor A graça Da tua Ressurreição Senhor Obrigado Senhor O Diáculo Miranda Falou sim Que seria Em vão Senhor É São Paulo Que nos fala Se nós não Crescermos Na tua Ressurreição Senhor E nós Cremos Porque a palavra É viva Senhor Foram tantos Foram mais de Quinhentos Senhor Que te viram Senhor Foram os apóstolos Senhor Constitui Senhor Que comeste Senhor Junto com os apóstolos Constitui Senhor Quem Naquele momento Junto com os discípulos De Emmaus Senhor Está presente Parte o pão Senhor Que nós Nos voltemos Sempre pra ti É por isso que elevamos Sempre Queremos sempre elevar Um louvor Senhor Um louvor a ti Dizendo Obrigado Senhor Obrigado Toda honra Toda glória Se todo Louvor Senhor Brotem dos nossos Corações Senhor Mesmo na tempestade Senhor Mesmo na dor Mesmo Em momentos difíceis E aí sim Senhor Que a nossa fé Deve prevalecer Senhor E que sejamos capazes De dizer Obrigado Senhor Sempre Obrigado Senhor Queremos Senhor Como Madalena Como Maria Mãe de Tiago Como Salomé Como aquelas mulheres Senhor Que estavam Ali E bem cedinho Bem cedinho Foram Ao túmulo Foram ao túmulo Senhor Não sei com qual esperança Talvez de Passar óleo Sim Porque Haviam óleos Preparados Ao teu corpo Mas a surpresa Foi maior Ó Deus Da vida A surpresa Foi maior E elas Bem cedinho De manhã Elas correram lá E não foram Só elas Não O céu Sim Os anjos A asa branca Sim Todos E eis que com certeza Aquele momento Dispara o coração Daquelas mulheres E agora neste momento Senhor nós queremos Deixar disparar O nosso coração De alegria Vou saber que tu és Vou saber que tu és O Deus vivo E não há outro Senhor Igual Senhor Nós queremos cantar a ti Este momento Tão especial Único Dessas mulheres Que lá estiveram Que lá estiveram Naquele momento Podemos imaginar Senhor Sim Imaginemos cada um de nós Este momento Dessas mulheres maravilhosas Dessas santas De Madalena De todas elas Que lá estiveram E vamos cantar a santa Minha Bem cedinho Todos Correram lá Asa branca E o passarinho Foram De pressa Amar Eis que bem Forte Dispara o coração Quanta surpresa Lá não estava não Lá não estava não Foi por mim E por você Que tudo aconteceu O amor que fosse dar Nunca jamais morreu Fim do três dias Grande poder civil Doce mistério Doce mistério Jesus que ressurgiu Vida nova fez brotar E então confie em bem Como a pedra fez rolar Para nos saber viver Entre os mortos Não dá mais Para encontrar Quem vive reina Para nos fazer amar Jesus ressurgiu 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 Vida nova fez brotar E então compreender Que a pedra fez volar Pra nos fazer viver Entre os mortos não dá mais Para encontrar Quem vive reina Pra nos fazer amar Vamos cantar juntos Jesus ressurgiu 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 Agora bem baixinho em nossos corações Crendo verdadeiramente neste mistério Crendo verdadeiramente nisso Sim, cremos profundamente, Senhor Na tua ressurreição Que tu és o Deus, Senhor, onipresente Que tu estás aqui agora conosco, Senhor Que tu estás nos hospitais, Senhor Que tu estás nas prisões Que tu estás em tantos lugares, Senhor, tocando agora Fazendo tudo novo, Senhor Tudo novo Porque a tua ressurreição, Senhor, faz nova todas as coisas Recebe, Senhor Recebe, Senhor, a nossa prece Recebe, Senhor, a nossa ação de graças Recebe, Senhor, o nosso louvor, Senhor Tu ressurgiste, Senhor Tu estás em nosso meio, Senhor E nos acompanha, como tu dissestes Por todos os lugares E por todo o tempo, Senhor Amém, aleluia Glórias, honras, louvores É o teu santo nome, Jesus Jesus Glória a ti, Senhor Amém, aleluia Glória a Deus Glória, aleluia Amém Muito obrigado, Mãe e família Por esse momento maravilhoso de oração Obrigada, Jesus Deus abençoe vocês cada vez mais Abençoe a todos nós Nos fortaleça Nos traga a alegria desse Cristo ressuscitado A esperança A força de cada dia que nós necessitamos Dando continuidade Já quase concluindo O alvorecer da ressurreição Da paróquia Sagrada Família Convidamos mais uma vez o Mido Mido ficou com aquela sensação Que não cumpriu o dever aqui Pediu pra cantar a música, né Mido? Vamos lá, meu querido Isso Quem quiser acompanhar Se quiser ver a letra da música aí É Esposo Ressuscitado Se quiser baixar aí rapidinho no celular Pra acompanhar Tá bem Pode cantar, Mido Posso começar? Sim Esposo Ressuscitado O nome da música Caminhava-nos Triste Sem direção Sobre o peso da morte e da dor Olha o que Jesus faz Mas tu entras em nossas estradas E quando o outro caminha Eu me era escuro e sem vida A vida recebe de ti Tua palavra escuro e sem vida Tua palavra escuro já tem em nossos corações Tua presença abraça o nosso ser Tu escolhe Tu escolhes conosco permanecer Nossos olhos se abrem Não há mais noite se o sol da justiça está Tua palavra escuro e sem vida Nossa paz, ó Cordeiro enrolado, nosso cérebro, ó Esposo ressuscitado, bendito fruto que prendeu da árvore e da cruz, ó Esposo ressuscitado, rende toda a nossa vida, todo o nosso coração se repara. Muito bem! Cristo ressuscitou! Maravilhosa! Presença de Deus, meu! Amém! São sete horas da manhã e nós queremos convidar o nosso amigo Lady Nilsson, também vai cantar para finalizar nosso encontro. A gente gostaria muito de abrir a fala para ouvir alguém que deseja falar, não sei a questão do tempo, mas quem sentir muito forte no seu coração que precisa dizer algo nesse momento, que precisa partilhar, aí depois da primeira música do Lady Nilsson, levanta a mãozinha aqui para a gente, não vamos poder falar mais de duas pessoas por causa do tempo, né? A gente tem que se preparar para a missa também daqui a pouquinho. Lady Nilsson, tudo certo? Liga teu microfone. Olá, bom dia! Bom dia, família Carla, Silmar, todos me ouvindo, todos me visualizando. O Mildo, bom dia, meu amigo. Paz e luz. O termo paz é utilizado há muito tempo na historicidade, quando a historicidade antiga, quando a pessoa perdia a paz, ele automaticamente era excluído das tribos. do direito germânico, quando se perdia, quando a pessoa, o cidadão, perdia a paz, ele perdia a proteção do Estado. Por que eu falo da paz? Nesse momento, nós estamos vivendo um típico de ressurreição de Jesus. E para nós, cristãos, existe um plano salvífico de Deus. E nada mais importante desse plano, não há nada mais importante... O áudio do Lady Nilsson. Lady Nilsson, está sem áudio, Lady Nilsson. Pronto, agora... Parece que retiraram o meu áudio, foi isso? Agora voltou? Voltou. Isso, muito bem. Então, no direito... Uma coisa interessante, no direito germânico, quando se perdia a paz, quando a pessoa perdia a paz, ele perdia a proteção do Estado. E qualquer um, inclusive, poderia tomar a vida daquele que perdia a paz, perdia a proteção do Estado. É interessante que quando Jesus ressuscita, ele chega para os apóstolos reunidos e diz a paz esteja com vocês. A beleza do projeto salvífico de Deus na vida da gente. Deus sempre cuidando de nós. E hoje, nada melhor do que nós celebrarmos a ressurreição de Jesus. Jesus foi morto de uma forma dolorosa. Maria esteve com ele nesse projeto de salvação, e está com ele. Mas nós celebramos Jesus que vive. E esse canto que nós vamos cantar agora, diz exatamente por que ele vive. E o porquê já é dizendo, olha, sim, realmente, é verdade, ele vive. E por ele viver, eu posso crer no amanhã. Vamos lá? Agora canção da ouvir. Vamos lá. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. E o menor não há. Mas eu bem sei. Lead News, o som é Lead News. Lead News, teu som desligou, Lead News, por favor. O áudio. O áudio. Jesus enviou Seu filho amado Para morrer No meu lugar Na cruz Na cruz pagou Por meus pecados Mas o sepulcro Mas o sepulcro Vazio está Porque ele vive Porque ele vive Eu posso crer Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Demorou O mal Mas eu bem sei E o meu futuro Está nas mãos Meu Jesus E vive está Um dia eu vou Cruzar os rios Cruzar os rios E verei E verei Então Céu de luz Céu de luz E verei Que lá Em plena glória Vitorioso Viverá O meu Jesus Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Demorou Mas eu bem sei Que o meu futuro Está nas mãos De quem? Do meu Jesus Que vive está Então Nosso tempo já está Um pouquinho estourado Mas como a Carla falou Se alguém sentir no seu coração Que quer expressar Alguma palavra Nesse momento tão bonito Que nós vivenciamos hoje Nessa Páscoa Na nossa igreja doméstica No máximo duas pessoas E breve Tempo bem curtinho Então quem quiser se pronunciar Fique à vontade No seu microfone Quando você se prepara O Espírito Santo As coisas que surgem Às vezes a gente pensa Que tem uma ideia E acha que é da gente Nunca é É o Espírito Santo Ele sopra as ideias Na cabeça das pessoas Então O Espírito Santo Soprou Para o Felício O desejo De fazer um amor E ser da ressurreição E nós todos Abraçamos a causa Vocês também Vieram juntos Os cantores A presença de cada um E foi maravilhoso Então glória a Deus Por esse momento Que está acontecendo aqui Tudo para enriquecer Tudo para engrandecer O nome santo de Jesus Porque a gente Precisa diminuir E Jesus precisa aparecer E crescer Não é verdade? Então alguém gostaria De falar agora Brevemente E pelo chat Muita gente se manifestando Aqui a Vilminha Que o Cristo ressuscitado Restaura a saúde Dos que horas sofrem A Roneide Dizendo aleluia Toninha Feliz Páscoa Maria Lins Desejando a Feliz Páscoa A todos Elzani Alvorecer Muito bom A Silvana Porque ele vive Eu posso crer no amanhã E o Afonso Ele vive Jesus ressuscitou Aleluia Aleluia É isso aí Meus irmãos Jesus ressuscitou É a nossa alegria É a nossa vida Se alguém quiser Se manifestar É agora Ninguém se manifestando Lady News Toca mais um aí pra nós Nasceu o sol Lindo a rebola Manhã de luz Porque Jesus Venceu a morte Nos deu uma nova vida Jesus ressuscitou Ver o jardim Como floriu Aquela flor Desabrochou E nos olhares Brotou A esperança Jesus Ressuscitou Aleluia 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 Nós temos vida nova No amor Aleluia 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 Nós temos vida nova No amor Numa só voz Vamos cantar Vamos cantar Dia feliz Dia de paz Felicidade Te desejo Um abraço Jesus ressuscitou Aleluia 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 Nós temos vida nova No amor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Nós temos vida nova no amor Amém, aleluia, Jesus ressuscitou E reina Estamos agora verdadeiramente chegando ao final do nosso encontro Maravilhoso a presença de cada um de vocês A gente não citou o nome de todos, mas estão todos aí Graças ao nosso Deus Celebrando nessa Páscoa na Igreja Doméstica Que alegria nós nos encontrarmos nesse domingo de Páscoa Alvorecer, o dia já raiou já há algum tempo Nós acompanhamos esse raiado dia de alvorecer Da ressurreição do nosso Senhor Com todos vocês Obrigado a presença de cada um, de cada uma Tem gente lá de Fortaleza Tem gente lá da Santa Cruz Tem gente de outras paróquias Conosco hoje Obrigado a presença de todos vocês Obrigado aos nossos cantores Obrigado ao Maia Que prontamente se dispôs a estar conosco Fazendo esse momento de oração Ao Diácono Miranda Que ainda vou pedir a participação dele Cadê o Miranda? Já saiu? Diácono Miranda ainda está conosco? Miranda? Miranda? Acho que o Miranda já saiu Acho que o Miranda já saiu Mas enfim, obrigado ao Diácono Miranda Pela participação do nosso encontro E obrigado à presença de cada um de vocês Foi uma alegria imensa Todos colocaram aí no chat A alegria de estarmos juntos Muito obrigado pela presença de todos A gente vai pedir a bênção do nosso Deus agora Eu pedi para o Diácono Miranda nos dar a bênção Mas ele já saiu Nós vamos pedir a bênção do nosso Deus Depois a gente quer cantar mais uma música Junto com todo mundo, tá? Uma feliz Páscoa para todos O Cristo ressuscitado Nasce nos nossos corações O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Em intercessão de Jesus, Maria e José Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Jesus ressuscitado Fique com todos vocês Aleluia, aleluia Fui, aleluia Amém, aleluia Amém, aleluia Aleluia E agora o Grupo Magnífico Vai cantar mais uma música E nós vamos cantar lá junto com eles Se você que está aí em casa Agora é a hora de se levantar Estou vendo que a mãe já está em pé ali Mas aí o Marco Então os outros também vamos nos levantar Vamos mexer nossos braços Vamos alegrar Vamos alegrar Me levantar com o Cristo ressuscitado Vamos lá Tenho que se levantar com o Cristo Amém. 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 Não tá legal o áudio dos meninos. Deu pra ouvir? Então, gente, a gente fica muito feliz de todos vocês terem abraçado esse momento. Eu achei muito bonito, né, nosso alvorecer em família, na nossa igreja doméstica. O Alverão ainda tá querendo falar? Ligou o microfone? Preparou ali? Não? Então, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Feliz Páscoa pra vocês. Agora, daqui a pouquinho, teremos a missa, né, às oito horas. Preparem o seu altar, né, e acompanhemos daqui a pouquinho, né, a Santa Missa dá tempo de tomar um cafezinho e aí não vamos perder a Santa Missa daqui a pouco, às oito horas, né, no Facebook do Padre Ângelo, como a gente tem acompanhado todo esse período, né? Tá bom? E apesar de todo o luto, todo o sofrimento, né, não percamos a esperança. Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Um bom dia. Feliz Páscoa pra todos. Glória a Deus. Bom dia. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Olha aí, toca aí, Silvão. Toca aí, Silvão. Olá, Silvão. Olá, Silvão. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Feliz Páscoa. Para vocês também. Feliz Páscoa. E a todos nós. A todos nós. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Páscoa. Feliz Páscoa. Estou aguardando o café. Valeu. Nota mil. Feliz Páscoa. Muito obrigada. Um momento maravilhoso. Feliz Páscoa, gente.